Pessoal, boa noite, muita atenção, eu falo aqui diretamente ao vivo da Câmara dos Deputados, acabamos de sair do plenário, uma informação extremamente relevante, a gente precisa agora de mobilização, então eu peço a você que compartilhe esse vídeo, estou falando ao vivo para todo o Brasil, com a informação muito relevante, eu informei para vocês que ontem ficou decidido, eu informei para vocês em primeira mão. Olá pessoal, estamos aqui de volta mais uma vez, trazendo para você mais um vídeo, trazendo para você mais uma informação do INSS, se você não é inscrito aqui no canal, clica aqui abaixo, se inscreva, deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário e se puder também compartilha aí o nosso vídeo e vamos para a informação que diz assim, novo aumento de salário para você que é aposentado e pensionista, confira. Para os aposentados e pensionistas do INSS, este ano começou com excelente notícia, e novamente, ou seja, diferentemente do habitual, onde o reajuste dos benefícios segue o aumento de salário mínimo, este ano observará um crescimento maior nos benefícios previdenciários. Este reajuste representa uma melhoria significativa na qualidade de vida de milhões de brasileiros, que confiam nestes valores para o seu sustento. Os ajustes nos benefícios são calculados com base no INPC, que é o Indício Nacional de Preços ao Consumidor, que reflete a inflação do ano anterior. Para este ano, as previsões apontam que o aumento das aposentadorias será superior ao salário mínimo, proporcionando assim um aumento substancial no poder de compra dos benefícios do INSS. O reajuste maior que o aumento do salário mínimo significa que os aposentados poderão enfrentar o custo de vida crescente com maior tranquilidade. Com a inflação afetando diversos setores, este incremento nas aposentadorias permite que os aposentados mantenham a sua qualidade de vida. Então, já está confirmado, o aumento do salário vai acontecer já nos próximos dias, onde o salário mínimo vai sair da casa de R$ 1.412, chegando ao valor de R$ 1.502 ou R$ 1.508, estão calculando ainda, certo? E o salário máximo, que é o teto que o INSS vai pagar, chegando a mais de R$ 8.000. Então, você que é aposentado, pensionista do INSS, está nessa expectativa do aumento do salário, saiba que vai acontecer já nos próximos dias. E esse aumento serve para você que é aposentado, pensionista, também serve para o grupo que trabalha aí com carteira assinada, que é o grupo CLT, também vai se beneficiar com esse novo aumento salarial que vai acontecer para você aposentado, pensionista, e o grupo CLT, ou seja, serve como referência para todos os brasileiros. Então, é um ganho real acima da inflação. E aí E aí E aí E aí